Se a luz do sol não para de brilhar Já ainda existe noite e o ar O mal não pode superar Quem tem fé é o prazer O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Num mundo de armadilhas e pecados Armado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e endeusado Quem é traidor E o bem vem pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e o ar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E vê que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem Sabemos que todas as coisas contribuem Para o bem daqueles que amam a Deus Então enquanto temos tempo Façamos o bem a todos Porque é tempo de celebrar a vida O nascimento do verdadeiro e maior amor de todos Confia no menino Jesus e faz o bem Olhar pra trás e nos ver aqui hoje é motivo suficiente para sermos gratos Afinal até aqui nos ajudou o Senhor Então vamos agradecer pelas nossas vidas E que a sua vida seja repleta de saúde, amor e paz Não nos cansemos de fazer o bem No tempo próprio colheremos E tudo quanto fizeres Seja em palavras Seja em ação Faça em nome de nosso Senhor Jesus Dando por meio dele Graças ao Deus Pai A honra A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus A honra A glória A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus Jesus A honra A glória A glória A glória A glória A glória E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus 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 A glória A glória A glória A glória Jesus Jesus Obrigado.